O Suzuki tá inteirão ali, hein? Já tá bem ali o Suzuki. Frontinho pra marchar um pouquinho, de repente, em direção a... Temos a marcha dos 50, né? Alguns dos atletas que correm os 20 fazem também a jornada dos 50. Temos a marcha dos 50. Miguel Angel Lopes. Bronze para a Espanha. Agora estão livres pra correr. Que aí? Fica tudo mais fácil quando você ganha, né? Você não sente dor, você não sente nada. Os dois correndo. Do Ivanov e Lopes agora não tem fiscal olhando se tirou os dois pés do chão ao mesmo tempo. Pode flutuar agora. E eles estão flutuando com suas medalhas. Parece que o objeto de desejo do marchador é poder correr. Mas o Cruéuco tem gente entrando, marchando ainda. Eles já estão correndo, comemorando. E tem muito marchador. Vamos com o Decathlon agora. Ashton Eaton. Veja aí a classificação de Carlos Eduardo Chinim do Brasil. Quinto colocado. Vamos com o Decathlon. Vamos nessa, Chinim. Chinim chegou aqui como uma das forças da competição. Está comprovando isso. Aí estão os dardos. Bonita imagem. Bacana essa imagem. Grupo B. Chinim está no grupo B. Já tivemos os lançamentos do grupo A. Melhor lançamento de Chinim em 54 metros e 58 metros esse ano. Vamos fazer uma correção. São 59 e 58. 59 e 58 o lançamento do Carlos Chinim. Esse é o quarto colocado que está a pouquíssimos pontos na frente do Chinim. O Carlos Chinim. É o Damien Warner. Então vamos ter que secar o Damien Warner. Lançamento do Warner é de 62 e 84 desse ano. O Fremont. O Fremont tem 66 e 64. E o alemão Fremont também na casa dos 62 metros, né? O Rietveld tem 68 e 82. E aí Carlos Eduardo Chinim. Está bem o Brasileiro. Elia. Escura, né? 59 e 01. Não estava entre os 10. Depois do salto com o Vara, ele deu um show. Foi catapultado para a sexta colocação. Esse russo. Aí, Rico Freimont, da Alemanha. Você ligado no Sport TV, torcendo pelo Brasileiro Carlos Eduardo Chinim. Taixinim, câmera especial do seu canal campeão. Fazendo o movimento, fazendo o seu aquecimento. Pensando nos detalhes técnicos do lançamento do dardo. Você ligado no Sport TV, acompanhando as emoções do Campeonato Mundial de Atletismo aqui de Moscou. Ainda a pouco tivemos uma grande prova da marcha. Chinim. Aí o escuro e neve. Depois do show no salto com o Vara, vamos ver como ele vai se sair no lançamento do dardo. Rico Freimont tem 65,04 como o melhor da carreira. 57,61 na temporada. O atual terceiro colocado. Fabiana Moura, terminando também o seu aquecimento. Aí a campeã mundial, Fabiana Moura. Encaixando a empunhadura. O trabalho ali para ter firmeza, a aderência, a aderência é fundamental. Você continua acompanhando o Carlos Eduardo Chinim. Chinim que tem grande chance de melhorar o lançamento de dardo. Repetindo a sua melhor marca de 59,58. Aí, Helena Zimbaeva, Carlos Eduardo Chinim. Você ligado no Sport TV, acompanhando tudo em autodefinição. Estamos apenas no segundo dia. Serão nove no total. Até domingo da semana que vem. Até o próximo domingo. Vale a pena acordar mais cedo. Você ligado no Sport TV. Temos transmissões durante a madrugada, pela manhã. Vamos com o Chinim. Vamos agora com os atletas do grupo B. Wander Platzen tem 63,57 como melhor. Kraushanka, 64,35. Warner, 62,84. Ashton Ethan, 66,64. Carlos Chinim, 59,58. Sintinicolas, 63,59. Ritfeld, como eu falei, tem 68,82. Daqui a pouquinho, Brasil. A partir de agora, vamos torcer pelo Carlos Eduardo Chinim. Vamos com o Decáculo. Lançamento do Dardo. Os atletas do grupo B. Impressionante a capacidade atlética desses homens. E não é só o piloto físico, não. Desenvolvimento de dois técnicos. Para cada uma dessas modalidades, não só valências físicas, como ganhos técnicos. São técnicas suaves, sutis, e também de esforço. Lauter, nós vimos o Ethan ontem, correndo os 400. Saiu Kraushanka. Correu muito bem os 400. Correu como corredor de 400 metros. Como corredor de 400, que não faria feio em qualquer troféu brasileiro. Kraushanka fazendo o seu lançamento. Perto da linha de 60. O melhor da carreira do Kraushanka, 64,35. Na temporada, 62,84. Vale tapa na cabeça, em cada ritual, em cada coisa. Kraushanka gritando. Kraushanka, que é o quarto do campo da seleção. Na posição atrás do chininho. A Andrei Kraushanka, da Bielorússia. Passou no dia 4 de janeiro de 86. Vamos ter que chocar esse aí. Damon Warner. Vamos acompanhar com muita atenção o resultado de Damon Warner do Canadá. ele foi o quinto colocado nas Olimpíadas de Londres. 63. 63 altos. Bom lançamento. 63 altos pra ele, aparentemente. Melhor da carreira dele era 62,84. Deve ter conseguido o melhor da carreira. E o muito bem o serviço do Canadá. Aí a trajetória do Davi. Perto de 64. Ele que foi quinto colocado nos Jogos Olímpicos. 73,73. Melhor da carreira. 63 e 76. Falei, 63 alto. Decathlon Mutiao esse ano está impressionando. Que nível. Agora Ethan. Melhor lançamento da carreira do Ethan. 66 e 64 desse ano. Essa é a marca. São as duas marcas que você vê como melhores marcas da carreira da temporada. Ethan. Lançamento do Dardo no Decathlon. Não chegou a 57. Muito bem não. Ele que é o campeonato do recordista mundial. Embora ao ar livre. Tem que seguir sendo fechado. Chininho é o recordista sul-americano. Daqui a pouquinho. O brasileiro Carlos Eduardo Chininho. Está na briga ali com Damon Warner do Canadá. Warner com lançamento bom. 57 e 44. É, realmente está bem aqui da sua marca. Olha o Chininho aí. Vamos com o brasileiro Carlos Eduardo Chininho. Melhor da carreira. 59 e 58. Ao vivo no Sport TV. Brasil competindo aqui em Moscou. Decathlon. Chininho fazendo o lançamento do Dardo. Gritou Chininho. Passou dos 60. Melhor da carreira. Passou um pouquinho dos 60. Melhor da carreira. Muito próximo dos 60. Melhor da carreira era 59 e 58. Passou disso. Verticalizou um pouquinho o seu lançamento. Chininho. Quando o Lauter disse que verticalizou um pouco. 59 e 98. Não chegou a 60, mas é o melhor da carreira. Foi o melhor da carreira. Foi o melhor da carreira. Você melhorou. 59 e 98. Quando verticalizou, evidentemente você tem um ângulo de lançamento. Verticalizar representa subir muito. Com isso perde distância. O eixo X no vertical, Y horizontal. É o mais próximo do eixo X e do eixo Y, que é vertical e horizontal, que seria o nível do campo. A impressão que eu tive ali na aproximação da Max, parece que o Chininho, meio que, o Carlos Chininho atropelou mesmo as passadas. O Alô de Chininho e o Nicolas. 55 e pouco. Os três últimos passos dele, ele abre um pouquinho para dar espaço para a movimentação. Pronto. Você pode de novo. El Cosintiniklas, da Holanda. Melhor lançamento da carreira, 63 e 59. Esse ano tinha lançado 56 e 62 como o melhor. Foi pior. 55 e 17. Apreensão da equipe dele. Olha o time do Chininho. Olha o movimento da sala. Exatamente o ângulo. No gesto você marca. Pediu para tentar, senhores, localizar um pouquinho mais. Esse tem o lançamento da carreira de 68 e 82. Hitfeld. Vem para o lado aqui. Quase saiu da área de pouso do Dardo, hein? A radiança do Dardo. Saiu. Chegou a sair. Tive a impressão de que saiu. Deu muito para o lado. Abriu muito para a direita. Foi assim, além dos 65 metros, mas ele errou tecnicamente, é. Você percebe que ele é forte, né? E ele fez uma bela jornada no salto do Dardo. Interessante. E ele lança igual os lançadores de dados. E projetando o tronco à frente. Exatamente. A escola finlandesa faz esse tipo de finalização. Tem Rússia. Lucia Nenco. Vem para o lançamento do Becato. Deixou a desejar, né? Foi longe. Na casa ali, 257. Lucia Nenco, no seu lançamento. A gente teve a impressão de que o lançamento do Xeném passou dos 60. Deixa eu dar uma explicação para você. Aquela marcação 55, 60, é uma linha virtual. São caracteres colocados virtualmente. Nós não temos isso aqui na cama. No nosso visual aqui, ele não tem essa marcação. Portanto, teve nitidamente a sensação de passar dos 60. Mas ele ficou ali em 59, 98. Kevin Mayer, da França. Melhor lançamento da carreira 62-41 na temporada 60-04. Mayer, da França. Passou dos 60. Está todo mundo vindo, pelo menos, para o melhor da temporada, hein? Que prova espetacular do Becato. Olha essa imagem do Dardo. A trajetória do Dardo. Ele vem girando. Ele vem bonito. O centro de gravidade vai puxando o Dardo para baixo. Linda imagem. É uma informação, Luiz. Lembrando que o lançamento de Dardo e o Becato são só feitos três tentativas. André, 61-14, melhor da temporada. Eu falei, está todo mundo vindo para pelo menos melhor da temporada. Grande prova. Esse é figuraça. Esse comemora com a torcida. Mas ele no salto com o Vara. Foi do décimo primeiro para o sexto. Não, e ele topou o Sarrafo com o pé e com a barriga. E o Sarrafo ficou. Tem que sair com a galera mesmo. Tem que sair comemorando. Ele pede o apoio da torcida. Ilyas Kurenev, da Rússia. Melhor lançamento da carreira, 59-01. Mas ele está podendo tudo hoje, hein? Ele tá que tá. Luiz. Perto dos 60, Thiago Maranhão. Estou aqui com Ivanova. Acabei de perguntar para ele. Ele disse que, infelizmente, não fala inglês. Eu não falo russo, então complica. Eu só posso dizer parabéns, congratulations. Que espanheiro aí. Parabéns. Obrigada. TIT привiu Palava do Pancar. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. O treinador Vitor Mihálovi Leniçel, Vitor Aleksandr Vitales e Salve. Obrigado a todos. Obrigado a todos, a todos. Obrigado a todos. Na grandeza, na grandeza, na grandeza, na grandeza.